Nossa, vamo lá gente, agora o evento ao vivo vai começar, vamo ver, nossa ainda tem 1 minuto, nem tinha visto, agora pelo menos vai parar a matança que tava. Eu usei um pad, noob, que tinha no chão, 50 segundos gente, ó o mongol tampando, é então noob, falta 40 segundos. 30 segundos, eu tive quebrar tudo, vai dar tudo, vai atrapalhar. Nossa, o gulmão do gulmão tá gritando. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Ah não. Ah não. Ah não, 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 ah ah não. Eu tô aqui atrás, ó lá, ó lá, ó lá. Deixa, deixa, ele vai quebrar tudo eu acho. Ah velho. Olha o meteoro. Não vai acontecer nada. Ó, o cubo Kevin tá lá, o meteoro. Eita lá, ele tá pitando. Ó, tem uma fenda ali. Eita. Nossa, saiu. Olha lá, falei que ia quebrar tudo. Eita porra. E aí, valeu. Olha o carinha subindo aqui gente. . . . . . . . Eita Eu me buguei, velho Eu atafo... deram o follow Bugou tudo até lá Olha ele lá em... Olha ele passando Nossa, ele desapareceu Nossa, vem aqui Eu não tô vendo nada, velho Eita Nossa São os sete visitantes usando sete foguei diferentes Olha ali, olha ali Nossa, tem um aqui e tem um lá Mano, não sei pra qual Qual olhar, velho Eita, não tá vindo aqui Nossa Não, ele queria ver, Beth Olha aí, sim Nossa, olha aqui Calma, calma Olha ali, atrás do meteoro Ah não, ele contornou Olha ali Olha o meteoro, tá Olha o meteoro, olha o meteoro Tá, por... Tá saindo um monte de raio dele, velho Eles tão tudo passando pela mesma... Nossa, eles tão saindo ali e entrando aqui Nossa, o meteoro Nossa, o meteoro foi embora Olha o lago, olha o lago Nossa, olha lá em cima Um foguete Em cima Nossa, aí o laser Nossa, ele vai acertar o lago É sim Acertou Eita, eu tô voando Calma, eu tô bugadão Nossa, vamos ver Calma Nossa Tomara que troque o mapa Nossa, o meteoro Nossa Tomara que mude o mapa inteiro, velho O cubu tá assistindo Eita, cada um foi pra um lado Nossa Olha o meteoro Nossa, explodiu Nossa, eu tô indo embora Nossa, a gente vai ir pra outra ilha, será? Ou será que não? Gabriel, olha pra cima Olha eu aqui, Gabriel Nossa Eita Tá me sugando Tem um monte de tomate, mano Eita Passou o ônibus Nossa, a gente vai pra uma outra dimensão Ou outro mundo, sei lá Eita, ficou preta a tela Eita Calma Deixa eu ver se eu tô gravando Eita, carregando, carregando Tá aparecendo carregando ali embaixo Calma Valeu, todo mundo tá assistindo a live, gente Mano, na tela da live só tá aparecendo IUNO O Z-Code IUNO Calma Eita, lá, lá, lá É uma bolinha É uma bolinha Nossa, é um universo, será? Eita, ali embaixo tá escrito sair Nossa, no console não tá aparecendo Será que só isso? Tá aparecendo pra mim agora Pra mim tá aparecendo sair Pra mim também, mas eu não vou sair não Eu quero ver Eu não sei se eu clico em sair Eu só fico olhando, velho Não, mas calma E se tiver mais coisa? Eita Nossa, aparece Tem certeza que ia sair do Fortnite? Saí É isso, gente Esse é o eventual, viu? Valeu aí Eita